Saudações NetWeb Attackers! Sejam então bem-vindos à atualização da Item Shop da Fortnite para o dia 28 de nove de 2019 e temos a Maltrapilha já disponível. Foi a vencedora da Escolha da Comunidade. Portanto, aí está ela. 1500. Foi a Escolha da Comunidade. Tem vários estilos. Vamos ver o que é que está aqui mais. Bom, e temos aqui o Super Sónico. Portanto, este piloto tem vários aspectos, não é? Mas também a Serteira com um Glider. Mas também aqui o Perito Fortivo. Perseguição. Este exibe o número de eliminações na partida. É por rir. Há muita gente a comprar isto. Mesmo por causa da Mochila. Depois temos aqui Racha Crânio de Caveirinha. Tem vários estilos. Temos então aqui a Caveirinha com desafios, não é? Está de volta à loja. Depois temos aqui os atacantes golosos. Portanto, o tomate e o hambúrguer. E ainda. Aqui os jogos são todos os outros DJs. Uma cala lua não. A ver, chão a raça. Está de volta também 500 Churadeira Portanto, aqui é o passo-batalha Para subir categorias Eu já tenho todo completo, mas quem não tiver pode usar isto para subir e terminar o seu passo-batalha Atenção que o xispeito está a dobrar Temos o quebra-gelo Temos o Fennig, sai de volta! Raposita, sai de volta! Está muito fixe Vamos pôr desta skin Temos então a maltrepilha Só não esqueçam de pôr aí então na loja como criador NetWeb Is off